Olá, tudo bem? Meu nome é Luessa Santos e eu ajudo pessoas e famílias na resolução de conflitos. Para você que está nos assistindo pela primeira vez ou você que já nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, eu gravei uma série de vídeos para falar sobre os tipos de regime de comunhão de bens existentes na legislação brasileira. E por que eu estou falando sobre isso? Bom, o assunto do meu vídeo hoje é sobre uma recente decisão proferida na semana passada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde penurou o veículo em nome de mulher casada com um devedor de pensão alimentícia. Bom, eu vou tentar explicar esse assunto para vocês aqui nesse vídeo. O regime de comunhão universal de bens é aquele onde se comunicam todos os bens anteriores e os adquiridos durante o casamento ou a união estável. Então, no caso desse processo, o que aconteceu? O marido era devedor de pensão alimentícia de filhos de outro casamento e os filhos pediram a penhora do veículo que está em nome da sua mulher, onde ele é casado com o regime de comunhão universal. E o tribunal entendeu que sim, neste caso, é possível a penhora em decorrência do regime escolhido entre ambos, ou seja, o de comunhão universal, pois se comunicam todos os bens, assim como se comunicam também as dívidas. Então, por isso é muito importante, antes de escolher o seu regime de bens do seu casamento, você procure um profissional e entenda toda a repercussão que essa escolha pode ter na sua vida patrimonial e amorosa. Ficou com mais alguma dúvida sobre esse tema? Quer saber sobre esse assunto? Deixe seu recado aqui e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais!